Alcateia, estamos a poucos segundos do novo Endgame Kaiju do Kaiju Universe Senhores, eu estou muito emocionado por esse momento Não esqueçam de deixar o gostei aí e compartilhar Que esse momento aqui, senhores, será épico Será uma coisa incrível Nunca teve tanta... tanta especulação quanto pra esse momento aqui, senhores 20 segundos pro nosso teaser Qualidade máxima Tô transmitindo aqui pra Alcateia Vamos que vamos Vamos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Bora Meu Deus, senhores, estou com medo Em breve no Kaiju Universe Meu Deus, lives todos os dias no canal às 18 horas Não perca Vou falar sobre o update Meu Deus Eva 0, 1, senhores O Kaiju que o pessoal menos queria O Kaiju começou mais... Meu Deus, calma que eu tava voando essa informação nessa tela Deixa eu passar Mano, o Kaiju mais odiado Isso foi muito decepcionante Foi muito decepcionante, senhor Eu tô muito triste Ah, velho, eu tô muito triste, mano Ah, mano... Eva 0, 1, 7, 10, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 10, 10, 10 pro Krio 2. Ah, não tá tão difícil assim. Tá ok, tá ligado? Não tá tão, tá aquele very, very, tá ligado? Tá difícil, não tá very, very. Mano, não, calma. Calma que eu vou voltar esse teaser. Não, quer saber? Eu vou acabar por aqui esse vídeo. Já era o KT é isso. Mais tarde sai a review completa desse teaser. Esse é só o meu react. Mano, eu fiquei triste. É, mas eu não era esperado por ninguém, mano. É a vida. É isso. Erva Erva01 fique pra vocês. Tamo junto. Espero que alguém tenha gostado. Erva01. Mas tudo bem. Acontece.